Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar de customização de skins Todo mundo tá ligado que uma grande novidade dessa temporada é a skin da Maya Que é da primeira categoria do passe de batalha Já que é uma skin totalmente customizável Você pode personalizar o cabelo dela, a roupa, a calça, a tatuagem e tudo mais E por que não colocar essa customização de skins em futuras skins, quem sabe, sendo vendidas na loja por V-Bucks Eu acho que é uma ideia muito bacana pra ficar apenas numa skin no passe de batalha, né Então se no futuro eles lançarem skins na loja pra você customizar Ia ser um negócio muito insano Só que eu acho que eles não iam colocar a parada dos desafios Já que a skin da Maya você só consegue customizar as coisas dela Completando certos desafios liberados a cada semana E isso é um negócio que, né, que deixa um pouco enjoativo, um pouco chato até Então se as skins customizáveis fossem lançadas na loja Não ia ter o negócio dos desafios Você poderia customizar no momento que você quiser Mas, manos, a ideia de customização de skin Eu achei uma novidade muito legal mesmo dessa temporada E eu acho um desperdício a época, né, colocar isso somente na skin da Maya Eu acho que sim, no futuro Eles podem colocar mais skins com customização E pensando nisso, o usuário do Reddit chamado LeBrowler Acabou criando quatro skins totalmente customizáveis Que eu achei simplesmente insano Olhem só lá no canto direito a skin do Atemporal de Eterno E eu achei uma combinação muito legal Do lado dele, né, parece que a roupa aí da skin da Luxo Com rosto diferente, com alguns detalhes a mais também Parece muito Que é aquela concept que eu mostrei no canal recentemente pra vocês Pra você poder criar sua própria skin, né, pro 2000 V-Bucks Colocando o rosto de um personagem, com o corpo de outro Mas por que não colocar customização de skins no futuro Ou seja, você poder mudar, né Aí a roupa do personagem, a calça, a tatuagem E assim é um negócio simplesmente sensacional Só que claro, né, nada confirmado Apenas uma sugestão E eu li os comentários desse post O pessoal gostou demais mesmo dessa ideia Então deixe embaixo nos comentários Se você gostaria de ver, né, mais alguma exploração Vou dizer assim Da customização de skins no futuro do Fortnite Eu acho que seria uma ideia bem bacana Mas é claro, quero saber as opiniões de vocês também E aproveitando aqui, ainda falando sobre sugestão Eu quero falar sobre essa concept criada lá no Reddit Pelo EasySTDS Acho que é assim que se fala A sugestão dele é de dois novos estilos Para a skin da Iris Essa skin foi lançada há pouquíssimo tempo na loja Fazendo parte, né, do novo pacote iniciante dessa temporada E eu já comentei no canal Que muitas pessoas da comunidade Acharam que esse foi o melhor pacote iniciante Já lançado até hoje no jogo Já que tem a skin da Iris Que de fato é muito bonita Mais uma mochila, picareta e 600 Z-Bucks Então a ideia dele é de colocar dois novos estilos Aí da versão espectro e versão da sombra Todo mundo tá ligado que o tema dessa temporada É dessas agências, né, espectro e sombra Então por que não colocar Já que esse pacote foi lançado nessa temporada Dois novos estilos para a skin da Iris E mano, ficou simplesmente sensacional Olhem só, no canto esquerdo tem o estilo espectro, né Que é da cor branca, né, toda a roupa dela Com o cabelo preto e os lábios pretos E do lado direito a versão da sombra, né Com o traje todo preto Que ficou muito lindo também E os comentários A galera tá elogiando demais essa concept Porque simplesmente, né, ficou linda, linda mesmo E essa skin muita gente gostou Eu vi que muita gente comprou de fato Aí na conta Eu encontrei a skin da Iris direto Nas partidas ultimamente, né O pessoal gostou muito dessa skin mesmo Então por que não colocar dois estilos aí Com o tema dessa temporada para a skin Só que claro, né, nada confirmado Apenas uma concept E mesmo assim, se você gosta da skin da Iris Deixe nos comentários Se você gostaria ou não de vender Esses dois novos estilos Para a skin sendo adicionado aí no jogo E agora, mano, mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um mistério Muito interessante encontrado no mapa Dessa temporada Todo mundo sabe que o tema, né Além de ser da sombra e espectro Também tem o ouro, né Já que a skin da categoria 100 do passe É o Midas Que é o rei do ouro E também tem vários objetos dourados Nos novos locais Colocados no mapa dessa temporada E recentemente a comunidade Descobriu uma parada muito, muito insana Lá numa cabana de madeira No bosque choroso Naquela mesma cabana Que eu mostrei pra vocês no canal Onde tem a base do banana, tá ligado Vocês vão encontrar exatamente Ali em cima um quadro E, manos Quando você quebra o quadro Você ganha uma moeda de ouro Como dá pra ver no vídeo Uma moeda muito misteriosa De um lado tem o desenho de uma lhama E do outro lado a letra V Como se fosse de V-Bucks E quando você pega a moeda Ela fica mesmo dentro da sua mochila na partida Só que ela não faz nada Não é uma arma Não é um material Só que quando você pega a moeda E você olha a descrição Tá escrito o seguinte Recurso do mundo Que é da raridade comum E é ouro Recurso básico encontrado Em todo o mundo Então, mano Será que essa é uma dica Que no futuro Vai ser colocado Um novo recurso Um novo material Que é ouro Tipo assim Eu comentei no canal, né Antes dessa temporada ser lançada Uma teoria De que o ouro ia ser lançado Como novo material Mas acabou não acontecendo Ainda Mas quem sabe Por conta dessa moeda Ser encontrada no mapa É uma dica da Epic Games Que no futuro O ouro pode ser lançado Como novo tipo de recurso Claro, né Que não é nada confirmado Pode ser apenas um bug Alguma coisa do tipo Mas é uma parada Muito misteriosa Que eu queria mostrar pra vocês Eu achei muito interessante Você mesmo, né Pode fazer o teste Vai lá nessa cabana E quebra o quadro Você vai ver Que você vai ganhar Uma moeda de ouro Que ela não faz basicamente nada Mas quem sabe É um easter egg Bem interessante Enfim, deixe nos comentários Se você tem alguma teoria A respeito dessa moeda De ouro encontrada Aí recentemente no mapa E já que eu toquei agora No assunto de recurso E tudo mais Uma coisa muito interessante Uma estratégia bem bacana Que você pode fazer na partida É utilizando a nova granada De distração Essa granada Foi lançada nessa temporada E caso você nunca usou o item Quando você joga no chão Ela faz um clone Da sua skin, tá ligado Pra distrair Obviamente O oponente Só que o clone Ele acaba sendo Digamos que um robozinho Ele pode farmar material Tá ligado E tipo assim Ele acaba sumindo Depois de 15 segundos Aproximadamente Mas tem uma estratégia Muito interessante Que você pode usar Esses clones Pra conseguir bastante material Em pouco tempo Olhem só esse vídeo Publicado lá no Reddit Pelo usuário Chamado NOLerBTW Que ele mostra Como faz essa tática aí Olhem só Como deu pra ver Manos Pra fazer isso É muito simples É só você fazer É só você fazer uma caixa De madeira De pedra De metal Tanto faz Fazer uma box E você jogar essa granada Aí 3 vezes Fazer 3 clones seus E depois de 15 segundos Os clones vão dropar 150 de material cada Então você vai ter Mais 150 de madeira De pedra e metal Totalizando 450 de material Em 15 segundos O que é uma estratégia Muito interessante mesmo Pra você aplicar Na partida Então caso você esteja Com pouco material Mas você tem essa granada De extração Você pode usar ela Para conseguir bastante material Como deu pra ver no vídeo Uma parada bem interessante Na estratégia bacana Que eu queria mostrar Pra vocês Aqui no canal E rapaziada Ultimamente Muitas pessoas Que jogam o modo Equipe Tumulto Assim como eu Estão percebendo Que as setinhas Que indicam os aliados Não estão funcionando Corretamente Tipo assim O Equipe Tumulto Todo mundo sabe Tem 20 jogadores Pra cada equipe E quando você encontra Um amigo seu Você nunca olha Quase o mini mapa Você olha Se tem a setinha Em cima da cabeça dele Ou não Só que desde o lançamento Dessa temporada Essas setas Não estão funcionando Corretamente As vezes Elas não marcam Se a pessoa É seu inimigo Ou seu aliado Mas olhem só O que a Epic Games Comentou sobre isso Lá no Twitter Oficial do Fortnite Espiões são furtivos Mas não tem motivo Para eles se disfarçarem Dos seus inimigos O problema da seta De localização De amigos No modo Equipe Tumulto Desaparecendo Falhando Será resolvido Na próxima atualização Então se você joga Bastante esse modo Você notou esse problema Diversas vezes na partida Na próxima update Esse erro Vai ser corrigido Ok? E por fim Gurizar O último assunto Que eu separei aqui É sobre um vídeo Postado lá no Reddit Pelo Haslami Acho que é assim que se fala Todo mundo está ligado Que nos 5 novos locais Adicionados no mapa Dessa temporada Você encontra cofres E dentro dos cofres Que você só acessa Com cartões Matando os capangas Ou seja É bem difícil De você entrar no cofre Você encontra muito loot Drop aéreo Vários baús Caixa de munição Aqueles baús novos também Ou seja Com certeza Quando você entra no cofre Você sai muito lootado Lá de dentro Mas nesse vídeo Ele mostra que ele teve Muito azar Lá no cofre Da plataforma Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Apesar dele ter aberto Vários itens de loot Ele não pegou Basicamente nada Só teve loot ruim Tá ligado Então se você For abrir um cofre Eu desejo a você Muita sorte Que você não tenha Tanto azar Como teve esse cara De fato Foi muito lazarento mesmo Enfim um vídeo engraçado Que eu queria mostrar Pra vocês também Então se você já teve Muito azar Também abrindo o cofre Deixe nos comentários Quero saber as histórias De vocês aí Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Qual a sua teoria A respeito da moeda dourada Encontrada Lá numa cabana No bosque choroso Quebrando um quadro É uma parada Muito interessante Será que é de fato Um mistério Colocado de propósito Pela Epic Games Indicando alguma coisa No futuro do jogo Como por exemplo Aí um novo material Chamado ouro Ou vocês acham Que é apenas um bug Um erro deles Que você consegue ouro Quebrando um quadro Enfim Quero saber aí As teorias de vocês E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades Que adorou o pacote Da Iris Que foi lançado Recentemente na loja Para ele deixar nos comentários Se ele gostou da ideia De dois novos estilos Estilo Especto e Sombra E também se ele gostou Muito da customização De skins Como a skin da Maya Se ele acha que será bacana No futuro mais skins Sendo lançadas Com essas customizações Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui